Bem, o exercício 6, então é o 6 agora, 2x-3, isso aqui é do TC, 2x-3, 2x mais 1, olha quantos exercícios bem repetitivos que é para vocês gravarem. Bem, ele quer, ele fala que está em PA nessa hora, ele quer só o valor do x, então isso aqui é fácil. Então é 2x mais 1, que é o termo do meio, igual ao primeiro, mais o terceiro, e tudo dividido por 2. Aí manda lá, 4x mais 2, igual a 2x com 3x, dá 5x, menos 3 com 1 positivo, vai dar menos 2. Eu vou mandar o 4 para cá e o 2 para lá, então o 2 com mais 2 vai dar 4, e o 4 entra cá, pronto, já dá para o x, direto é 4 e acabou a brincadeira. O próximo, qual que é esse, direto? Os filhos de Francisco tem idades que formam uma PA, se a soma das idades de 5 filhos é 100 anos, é a diferença entre o mais velho e o mais novo. É 12, a idade do segundo é. Bem, tem duas formas de fazer então, A1 mais, o A2 eu vou colocar assim, A1 mais R. O A3 eu vou colocar A1 mais 2 R. O A4 eu vou colocar A1 mais 3 R. Então A1, A2, A3, A4. E o A5, A1 mais 4 R. E tudo isso dá 100. Isso é um artifício que a gente pode usar, tem outro também. 1, 2, 3, 4, tem 5 A1, tem 1 R, dá 3 R, 6 R e 10 R. E aí sempre dá para a gente simplificar, no caso eu vou dividir tudo por 5. Então vai dar A1 mais 2 R, R igual a 20. Só que quem é A1 mais 2 R, pessoal? É o A3. Então acabei de descobrir que o A3 vale quanto? Vale 20. Então essa é uma informação que eu posso utilizar. Bem, outra coisa que ele disse, que a diferença entre o A5, que é o mais velho, e o A1 é 12. Então vamos colocar o A5 é o A1 mais 4 R. E a diferença dele com o A1 é 12. E aí, ó, cancela. Então eu vou chegar aqui, 4 R é igual a 12. Então o R é igual a 12 dividido por 4, que dá 3. Bem, se a gente for usar, vamos ver. Agora, dá uma olhada. Eu sabia que o A3, então, valia 20, né? Então vamos ver se dá para a gente fazer alguma coisa com isso aqui. O A1, porque é A3 seguindo a fórmula. A fórmula do termo geral é essa. A1 é igual a 1 mais N menos 1. Ou seja, isso aqui é N, aqui sempre é 1 antes. Então, se é 2R, é porque era 3 aqui. Entendeu? Então A1 mais 2R, só que agora eu sei quem é o R. O R é igual a 3. É igual a 20. Então A1 mais 6 é igual a 20. O A1 é 20 menos 6. Então o A1 vai dar 14. Agora, beleza. Vou fazer o termo geral. O A1 é 14. Não sei quanto que é o A2, é o que ele quer. Mas eu sei que o A3 vale 20. O que eu faço aqui? Somo o A2. É a média aritmética. 14 mais 20 dá 34. 34 dividido por 2 dá 17. Que é o nosso resultado. Ele quer a idade do segundo filho. Só que, vamos lá. A1 é 14. Então eu vou substituir todo mundo. 14. Aí 14 mais 3, certo? Dá 17. Aí aqui vai dar 14 mais 6. Então eu vou aumentando de 3 em 3. 17 com mais 3, 20. Com mais 3, 23. Com mais 3, 26. Aqui estão os 5 filhos. Que dá 100 se eu somar tudo. Só que aí é o seguinte. Eu tenho que tomar cuidado. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que nas alternativas... Cadê? Sei lá. 19, 23, 24, 26 e 28. Aí você viu que eu cheguei no A2 e 17. Então, na verdade, não é que o A2 e 17 é na ordem que eu estou considerando. Mas acredito que a ordem que ele esteja considerando é do maior para o menor. Então, nesse caso, o meu segundo filho, no caso... Não, é verdade. O segundo filho é o segundo mais velho. É o 23. Então, A2, na minha sequência, é 17. Mas na sequência do exercício, concorda que o primeiro filho é o mais velho? Então, o segundo é o segundo mais velho. Então, a minha resposta é a alternativa B de bola, 23. Esse exercício, ele tenta te confundir, na verdade. Entendeu? Ele é um exercício que... Mas é bom vocês verem um desse. Por isso que eu falo. Pega o TC e faz. Mesmo que está resolvido. Depois você dá uma olhadinha. Entendeu? Bem, o oitavo exercício é da PUC. Ele fala... Três números positivos estão em PA. E a soma deles é 12. O termo do meio é... Bem, pessoal. Dá uma olhada. Quando ele fala três termos consecutivos, você pode usar essa ideia aqui. X mais R. X... O primeiro é menos. Minha cabeça está invertida hoje. X menos R. X e X mais R. Então, eu falei isso aqui quando eu dei triângulo retângulo para vocês. Toda vez que ele falasse três números estão em PA. Pode colocar isso aqui. Então, esses três números estão em PA. E ele fala que a soma deles é 12. Então, na hora que você somar... O interessante de você fazer desse jeito é que na hora que você somar, o R vai embora. Dá uma olhada. O R vai embora. 3X é igual a 12. X já é igual a 4. Que é 12 dividido por 3. E ele quer o termo do meio. Então, agora você já sabe o valor de X. Então, dá uma olhada aí. Se você substituir, você vai chegar no 4 menos R, no 4 e no 4 mais R. Certo? Não, mas agora eu não posso usar mais isso daí. Entendeu? Então, na verdade, eu já sei o termo do meio. Ele já me deu. Olha o que eu estou viajando aqui. O termo do meio já é o próprio X que eu quero. Ou seja, eu tenho ativo a D de dado. Beleza? E agora, vamos lá. Bem, tem esse 9. O 10. Deixa eu ver. Eu quero fazer o 11 primeiro. Não vou fazer todos não, mas vou fazer a maioria. O 11 tem uma raiz ali. E eu tenho certeza que se cair, o pessoal nunca ter visto, eles não vão conseguir. Então, ele fala em uma PA de termos reais, os três primeiros termos são 1 menos A, menos A, e raiz quadrada de 11 menos A. É essa raiz aqui que tem que saber fazer. O quarto termo dessa PA. Então, de novo, nós sabemos que o primeiro é igual a soma do primeiro termo mais o segundo dividido por 2. E tudo dividido por 2. Eu vou mandar isso aqui, vai dar 2A. Aí, dá uma olhada, pessoal. Eu vou mandar já esse 1 e esse A para deixar só a raiz do lado de lá. Então, esse 1 vem negativo e o A vai positivo. E desse lado só vai ficar a raiz quadrada de 11 menos A. Aí, aqui, menos 2A com A positivo vai dar menos 1A. Menos 1. Igual a raiz quadrada de 11 menos A. O nome dessa matéria aqui, que já foi dada lá no novo ano, se chama equação irracional. E eu tenho que cancelar essa raiz. Então, eu vou levar os dois termos ao quadrado, porque a raiz é quadrada. E aí, surge uma dúvida que você geralmente tem e que alguns erram de bobeira. Eu faria assim, menos 1A, menos 1, vezes, menos 1A, menos 1, é igual. Aí, eu cancelo aqui. E aí, aqui, já vai dar 11 menos A. Aí, aqui, faz distributiva. Menos 1A, vezes menos 1A, vai dar mais 1A ao quadrado. Menos 1A, vezes menos 1, vai dar mais 1A. Aqui, de novo, vai dar igual. Mais 1A. E menos 1, vezes menos 1, vai dar mais 1. Igual a 11 menos A. Bem, vai dar uma equação de segundo grau desse negócio. 1A ao quadrado. Aí, aqui, vai dar mais 2A. Mais 1. E aí, eu trago o 11 para cá, ele vem negativo. E trago o A para cá, ele vem positivo. E aí, a equação de segundo grau, então, vai dar A ao quadrado. Mais 3A. E aqui, vai dar menos 10. Porque é 1 positivo com menos 11. 2A. E igual a zero. Bem, neste caso, eu poderia fazer uma soma e produto. Então, a soma, que é menos B sobre A, a fórmula, vai dar menos 3. E o produto, é C sobre A, vai dar menos 10. Aí, pelo fato do meu produto ser negativo, eu já vou ter uma resposta positiva e eu estou negativo. Como a minha soma está dando menos 3, então, o meu maior número, ele é negativo. quais as multiplicações que dão 10? 1 vezes 10 e 5 vezes 2. Só essas duas. No caso, eu vou colocar o 5 aqui e o 2 aqui. Já é a minha resposta, viu, turma? Porque se eu somar, dá menos 3. Se eu multiplicar, dá menos 10. Ah, professor, posso fazer por básica? Pode fazer por básica. Não tem problema. O que ele quer aqui? O quarto tema dessa PA. só que é o seguinte, ele disse que a PA é termos reais. Os três primeiros termos são. Ele não disse se essa PA, aí eu vou apagar isso aqui só para ter espaço, ele não disse se essa PA é crescente, se é decrescente, então eu vou fazer as duas sequências. E aí eu vou ver qual é a minha resposta. Eu vou começar a minha sequência usando o A como menos 5. Se eu usar o A como menos 5, olhando lá no exercício, tá bom? O primeiro é 1 menos A. Então, 1 menos menos 5 vai dar 1 mais 5. Estou fazendo, olhando para a postila. O outro vai ser menos A, então aqui vai ser 5. E lá na raiz vai ser 11 menos 5. 11 menos menos 5, então vai dar mais 5. Então, aqui vai dar 6. Aqui vai dar 5. E 11 menos 5 dá 16, que é a raiz quadrada dá 4. Essa aqui, então, provavelmente é uma sequência. E aí eu estou vendo que o quarto termo, vou até colocar em vermelho, 6, 5, 4 seria 3. Vamos fazer a outra sequência. Eu vou fazer a sequência considerando que o A seja 2 positivo. Beleza. O primeiro termo é 1 menos A. Então, é 1 menos 2. O segundo termo é menos A, então é menos 2. E o terceiro termo é 11 menos A. Ou seja, 11 menos 2. Então, aqui vai dar menos 1. Aqui deu menos 2. E aqui, 11 menos 2, dá 9, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. E dá uma olhada aqui, já tem uma falha. qual é a falha? A falha é que eu tenho uma PA aqui, que estava dando menos 1, a razão, e de repente ele ficou 3 positivo. Entendeu? Porque 11 menos 2 dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3 positivo. Então, este, meu camaradinho aqui, não serve para ganhar resposta. Então, a alternativa correta aí vai dar o 3, que é a B de bola. esse exercício aqui caiu na FUVEST. Entendeu? Primeira fase de USP. B de bola. Vamos ver outro aqui rapidinho. E depois eu vou fazer a parte 3, que é automatéria. Dá uma olhada aqui, 3 ângulos em torno de um triângulo estão em PA. Esse é aquele caso lá, esse aqui é o 13, exercício 13. 3 ângulos internos de um triângulo estão em PA e determina esses ângulos sabendo que uma enorme é de 10. Dá uma olhada, é o X menos R, é o X e o X mais R. O que eu sei de um triângulo retângulo? Que a soma dos ângulos internos, que a soma dos ângulos internos, dá 180. E aí, iguala com 180. E aí, R, R cancela, 3X é igual a 180. O X deu 60. Beleza, só que dá uma olhada. O X é o do meio, hein? Lembrando que o X é o do meio, certo? E o primeiro, ele já falou que vale 10. O menor vale 10. Então, eu já acabei de achar a PA, que uma razão é 50. Então, quanto que é 60 mais 50? 110. Vamos ver o que ele quer. Tá, acabou. Determine os ângulos sabendo que o menor é 10. Então, você tem o 10, o 60 e o 110 graus, né? E acabou essa revisãozinha aqui do módulo 43. Deixa eu continuar esse triângulo. É um triângulo acutângulo. E o bituzângulo ao mesmo tempo. Ele tem um ângulo agudo, dois ângulos agudos, ele é tipo um ângulo assim. Aqui é o 110. Aqui é um ângulo agudo, que é o 10. E aqui é um pouco mais aberto, mas também é agudo, que é o 60. Então, paramos por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí